Música Música Chegando já tô mesmo, entendeu? Música Ah pô! Música 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 Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o seu querer Agora sou somente um Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento só e escuridão Eu virei fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um curvilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caer Da surva eu reconheço Estar assim, sentir assim Um curvilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma Destruvo, reconheço, eu me transformo Eu me enlouqueço, eu me derreto Eu me enlouqueço, eu me enlouqueço Agora sou um vento só escuro Então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço Eu te cavalo embaixo do cair Da surda eu reconheço Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu me endureço, eu me derreto Eu bebo a porta em forma de surda Agora sou um vento só escuro Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Obrigada Obrigada